Fez assim de colocar o orro de barreira errado, né, pra não defender o pancado no casco, olha, a vova tentando buscar jogo, já vem o jogo rápido, dá lá o direção ponto A, atropelando ali, o Leste garante esse abate, Sadaque garante 1 também, mas o look, avançou bem, mas agora sim... Beleza, só perdemos uma espectrezinha, cai daí, aspas, você, você é o leão, aspas, você é o leão, aspas, morde ele, aspas, ao, caralho, lati, quer dizer, rau, vamos time, sabe, valeu...